Falsas hipócritas Não sou culpado e não sou inocente de ter me envolvido com um adolescente Aos doutores que insinuaram que andam doente Que não são capazes de amar ferozmente Então se perguntam o que foi que ela viu no sujeito acabado Mas esses partem do princípio errado Que não há nada pra ver Um homem que ouviu a sentença e se recusou a morrer Eu não sei o que foi que ela viu Mas eu vi tanta coisa, eu vi tanta força Vi uma outra mulher Vinte anos mais moça Eis meu segredo e portanto Não existe razão Pra que ninguém estranhe Vi nessa adolescente Os mesmos olhos da mãe 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 Os mesmos olhos da mãe